Oito e quatorze, a hora que os companheiros saem pra caçar, mas hoje ia, tava combinado de ir cedinho, depois não ia, aí ia de novo, aí desmarcou, agora vai, agora parece que vai mesmo Tá aí o antibolique fantasma, bora fantasma Fantasma Fiz da cigara com o Toretto, ó que extremar arrumado, a grossura desse cachorrinho O cachorro que nós vamos levar, Caixara, Chiara, Guerreira, Rússia e moedinha Companheirado bruto, chegamos aqui na fazenda Você soltou seus cachorros, Kai? Mostrar um pouco dos companheiros, ó, o Caim, tá firme? Pegar os porcos? Cristiano, tá o Cristiano e o Paulinho hoje, virem nem trazer cachorro, esses dois caçam sozinhos A turma do mata mesmo e o cara do caçador junto Isso aí pessoal, soltamos um pouco de cachorro já, o Cristiano e o Paulinho não vão soltar os cachorros deles por enquanto Olha eu e o Caim Mandar os cachorros aqui, ó, nesse brejo, de cima pra baixo, eles vão cercar lá na ponte Uma caçadinha curta, se tiver porco aqui, corre fácil pro lado deles Vocês acompanham essa caçada nossa, que nós estamos aqui em Tupaciguara com a turma bacana Expectativa boa! A�� 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 AAU O cachorro deu uma tria aqui já, só que foi pro lado contrário do que não tinha combinado, veio pra cima. O toque partiu, tem uns cachorro descendo, outros subindo. O cachorro tá triando, já despinguelou. Acabou de levantar. Agora despinguelou pro lado certo ou pro lado desse. Vamos ver se dá quanto cerca de baixo. A gente tá 600 metros pra baixo. E aí, Boli, o que que você falou? Tá tocando ou tá calado? Tá tocando, deve estar trocando. Corre aí então, corre aí, cerca aí. Estamos em cima dos porcos, ó. O cachorro levantou um toque bonito. O pessoal tá debaixo da ponte, no meio do caminho. Parece que já tá coando. Meu pai tá vindo buscar nós pra gente dar a volta lá pra ver. O Tibolico tá lá perto. Ele tava falando no rádio que acho que tá até meio ecoado. Vamos chegar lá pra ver. Esses cachorros, Deus, porco, correu nesse limpo ali, ó. Do rumo daqui a casa, correu aqui nessa palhada limpa e entrou pra dentro desse pivô. Até nós dar as voltas. Nossa, mas demorou. Meu Deus, olha o tanto de rastro. Ah, esse aqui agora é o jeito que a caminhonete tá ali. Não tem jeito de passar ela pro lado de cá pra dar a volta e gastar uma meia hora. Esse cachorro tá dentro desse pivô aqui, é muito grande, um quilômetro e meio pra cima. E o que que nós faz? Esse aqui certinho, ó. Dos porcos, ó. E dos cachorros. Dos porcos e dos cachorros em cima. Quem vai correr na pé pra ver se chega lá? Parece que tá coado. Tá quieto agora, os cachorros tudo junto. Eu e o Bruno aí, ó. Fio do Caio, ó. Na batida. Já andamos mais de três quilômetros. Treinta um quilômetro e meio pra frente. O pessoal tá dando a volta nos carros. É longe, é difícil. E nós vai a pé pra acompanhar. Correu um porco ali de um pivô pro outro na nossa frente. Bruno, vai mais embaixo. Vai lá na encruzilhada. Tá com sombra, tá chovido. Não é esse caso, o cachorro tá treando. Ele tá treando esse outro rastinho aqui, ó. Menor. Bora, guerreira, cadê? O professor dois pivôs de milho. Correu pra esse brejo aqui de baixo. O trem alongou demais. Esqueça, não vai dar conta não. Mandar os cachorros aqui no rastro onde os cachorros parou. Mandar o resto dos cachorros tudo. Cristiano, que é a cachorrada dele. Agora o pau vai quebrar, hein. Ó, o pau quebrou. Pegou pra baixo, tá pra baixo da represa já. Cachorrada tudo correndo aqui. Outra é mais bonita. É bonita é essa. Fala Cristiano aí, se matou a pergunta. O Cristiano matou um na bala lá em cima, ó. Olha esse com a bala aqui, ó. Ô Cristiano, como é que é? Fala de novo aí. Ó a boa grita. Matou, Cristiano? Cristiano matou lá, ó. E nós vamos acompanhar os cachorros aqui no toque. Aqui no toque, o S34. Gritando. Gritou. Corre, Bruno. Pegou. Mata, Bruno. Morreu, porcão. Gritou no dente, porquinho. Aê, cachorrada. Pega no pé, Bruno. Aê. Vai lá, Bruno. Puxa o porco pra cá. Pega no pé, Bruno. Pega no pé bem, Bruno. Pega no pé bem, Bruno. Puxa. Puxa, Bruno. Vai matar. Aê. Torta. Pegamos outra aqui, ó. Torta. Pegamos aqui. Torta, rapaz. Deixa. Puxa. Vai lá, Paulinho. Já pegou, já. Aê, cachorrada. Negadura. Aê, vai, Bruno. Segura aí. Mostra a faca aí, Bruno. Aqui, mostra aqui. Vai. Mete a faca. Aê, vai. Vai, Bruno. Aê, Bruno. Puxa a faca aqui, Bruno. Puxa a faca aqui, Bruno. Puxa aqui não, rapaz. Me mata. Me mata mesmo. Me mata mesmo. Já tá tocando, ó. Aê. Vai lá, Chiara. Guerreira. Como é que chama esse cachorro amarelo aí, do Cristiano? Sei lá. Qual que é seu que tá aí? O guerreiro. O guerreiro. Mostra aí, Bruno. Mostra aí seu cachorro. O guerreiro. O guerreiro. O guerreiro. O guerreiro. O violeta saiu. O violeta saiu. O guerreiro. O guerreiro. Aí, guerreiro. Nego duro. O Cristiano. Firme. O cachorro do Paulinho. Nego duro. É que é do Paulinho? Embora, guerreiro. Já deu. Que cabelinho do bicho. Bem empiado. O que o cachorro fez? O que a cachorra fez? Aê. A... O moeda. A moeda. Tava dura, né? O orelha do bichinho. O orelha do bichinho. Aí, guerreira. A outra cachorra nossa chegou, aí. Alguém, ó. E a cachorrada tá pra baixo tocando já, se não marrar esses cachorros não para a caçada não, já tem dois mortos Como que é, Caio? Eu e o Bruno arrastando o porco aqui que nós matamos o bicho Aê, pai e filho, ó, tradição da caçada dos companheiros E eu filmando Abrindo brejo Vai lá, Bruno, olha o porquinho que o Bruno matou Arrepiado A caçada de porco é imprevisível, o porco correu nesse pasto, no capim Correu aqui, ó, o trieiro Olha aqui, ó, onde ele entrou Na hora que entrou no brejo já ficou ruim pra ele, né? Porque a cachorrada já pegou Mas porco não tem noção, ele corre pra qualquer lugar, aí, ó Vai lá, olha lá, Chiara, guerreira Guerreiro A cachorrada Olha o pintadinho do Paulinho Tá prendendo, ó Tá prendendo, a primeira vez Aí o negão, ó, o piloto do Paulinho Paulinho, não, do Cristiane, fica lá com o Paulinho Pusei uma coleira nele Ele não dá sossego Caça demais O que foi esse? Aí, o que foi esse? Aí, aqui, arona Aí, Quiara Moonedinha Guerreira Olha o piloto aí Negão do Paulinho, mas do Cristiano Cristiano, mas do Paulinho, não sei Pachorrão arrumado Moedinha, quiara Matou dois aí? Achei que só o Cristiano Que tinha matado É, matou dois, os cachorros Deu um tiro de briga Um cachorro pegou ele e o outro Pegou um outro E esse é menor do que esse que nós matou? É, menor Essa é minha Essa é menor um pouquinho, é quase igual É, carninha deve estar boa, hein Prepare as aí que eu estou chegando Ah, mas já tirou as tripas Das duas aqui Vou até tirar desse machinho que vocês pegou Eu acho que está bom Acho que não deve caçar mais não, pai Três porco aí, está bom Dá para tomar uma, feriado aí Feriado Feriado foi ótimo É, mas e o recesso, é emendado aí Os três porquinhos mortos aí, o Paul está comendo O Paulinho não quer parar não, vai matar Pegou O cara estranha já gritou Cristiano, como é que chama, o piloto? Não falei o nome dele errado ou não Cachorrão Nosso companheiro tudo Cristiano, como é que é? Falei que o canil e o caçador e a equipe mata mesmo Nossa, mata mesmo Três Amendo no triângulo mineiro Meteu bala no porquinho Ó, o Bruno, vocês viram sangrando o outro junto comigo Caio, pai dele Estava com os companheiros Como é que você chama? Jerônimo Ó, o Jerônimo, caçadorzão antigo Gabriel 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 veio preparado Até que eu comprou Faltou só ter oportunidade de meter bala, né? Vem cá, guerreiro Meu pai Vem cá, vem Ó o mestre da caça aí, Paulinho Falei que o Paulinho e o Cristiano não estavam nem de trazer cachorro Tibolico Tá aí os companheiros As mãos, o nego duro Agarrou só dois hoje Vai lá Soltar os cachorros de novo O pau tá torando Tem mais cachorro triando no meio do mi Já vi o porco pulando ali Onde vai esse cachorro? O pau tá torando Já matou três porcos Não queria parar Mas os cachorros não querem Não tem jeito de pegar Não tem jeito de pegar cachorro Então vamos soltar mais Tá aí nossos três porquinhos O Paulinho vai colocar isso na geladeira ali Natural ali dentro do rio Enquanto nós vamos ver se nós acabamos de juntar os cachorros Tá fácil não Depois de quase seis horas de caçada Voltando no mesmo lugar que tinham soltado os cachorros Gritei, gritei, gritei E a caissara veio Sempre que perde cachorro Pode voltar onde soltou Que tem grande chance de estar lá Ela veio mancando Machucou Vem, caissara Machucou Mas voltou Vem Tá bem machucada a mão dela Parece que é cobra Bem inchada Tá bem inchada a mão dela Parecendo que foi cobra Em cima do sinal Não é? Tá empurrada aqui Dois Dois lados É Bem capaz que foi cobra que picou Tem remédio Voltei um pouquinho Só pra conseguir sinal com o pessoal Já tava uns oito quilômetros de distância Da onde tinha soltado o cachorro Só pra avisar pra eles E nós tá torando Acelerando aqui Pra chegar no veterinário Pra ver se consegue salvar a cachorra Se Deus quiser não vai ser nada não Tá Chegamos aqui ó No Mauro Cachoeira Tá aí com a caissarinha Enchou um pouco Mas não tá mais inchado do que tava Fazer um medicamento dela Tá saindo sangue no nariz dela Ela tá bem inchada Olha o lugar aqui que mordeu Aí tá os dois soro Ou só um? Só um O outro é um pouco mais Antibiótico Fez um antidiurético também Pra ajudar Meijar bastante Pra eliminar o veneno É Caissara bonito Fizemos Tratamento podia ser feito Fica caro né 287 reais Mas se Deus quiser salvar a cachorra É barato demais Agora tem que deixar com soro na veia Pra limpar Vamos fazer isso lá no Berlândia Pra gente poder ficar olhando Outra faca que o Breno fez Essa aqui é do Tiboli Olha que facona ajeitada Qualquer hora nós vamos mostrar As facas que nós vamos pôr pra vender Que o Breno vai fazer Chegamos em casa Caissara já fez um xixizão Isso é bom Tá limpando O antidiurético Tá fazendo efeito Dá bastante água E soro na veia Agora pra ela Bebendo água Tá bem Se quiser não vai dar nada E o bolicão já tá ajudando A marvada Bebê né Tirar a poeira Todo mundo tem cachorro Tem que aprender A pegar uma veia Aplicar um soro Porque essas equipazinhas É bem mais fácil Um pedaço da outra Leitou aí no chão Que nós já partimos Bolicão Fantasmão Paulinho Tá fazendo foto Olha os porquinhos aí Amarão Cerveja gelada Esse porco não tem traseiro não Só dianteiro Corria Aí Caissara Fica dura E aí pessoal Tamo aqui já Preparando um lombinho Pra nós comer Já comi de cama Os cachorros Graças a Deus Parece que nós estamos Tem que benzer Esses dias foi A guerreira foi Mordida de sucuri Agora Caissara Mas tá bom Vocês viram os companheirão Hoje Só gente boa Caçadinha foi um show Três porquinhos Comer a carninha agora E descansar Sempre falo dos produtos Esse boné Boné camuflado De gorgurão Essa camiseta Do modelo de equação Calça Quem puder dar uma força Entra lá no nosso site Lojadocaçador.com Tem muito produto bacana Mas que esse trem Não tô prestando não Ele vai prestar não Ó a cervejinha Mais ou menos gelada Pro nosso diretor-geral Aqui ó Essa é a pior parte Comer uma pelinha Penhas não drank é bom Uma pelinha dessa Gostadinha Tá agarçada Levou na parede Ó a putinha Ó a putinha Ó a toalha Ó a toalha Ó a toalha Ó a Lutinha Essa eu não vou falar Menor que é uns mil reais Ó Pega Vou pegar Matalhão primeiro Igual a mais pênis Igual a mais pênis Rio de Janeiro Não tem jovem Ó a roca Levanta o queixo Levanta o queixo Levanta o queixo É sempre o dia Queixo Tem barriga Pô eu tinha dois serviços Pásico Eu precisando de dinheiro De dia que eu não vou De dia que eu não vou Não Não valeu na pena não, filho Não valeu na pena? Não valeu na pena? Não valeu na pena?